Boa noite, essas belezas, essas maravilhas divinas, hoje desabrochou, tem dois pés, tem um no meu quintal, mas só deu duas flores hoje, abriu duas, e esse pecou uma e abriu quatro, tem mais uma para abrir, o perfume que está aqui nesse hall, ele está aqui no meu varandado, no hall, mas está um perfume que está embriagando a casa toda, muito linda, tem um pé de flor de cera aqui junto, está vendo, uma grade, eu mesma não estou filmando flor de cera não, estou filmando a dama da noite, que é linda. Se inscrevam aí no meu canal, eu ainda estou iniciante, é meu terceiro vídeo, mas se inscreva, compartilhem, curtam, que eu vou me aperfeiçoando para fazer mais vídeos com mais informações, eu amo plantas, amo a natureza, por isso que eu filmo mais as flores.